Quem diga que é a melhor mulher que joga o PUBG Mobile atualmente aqui no nosso cenário brasileiro. Basicamente, a gente vai ver nesse vídeo aqui se essas informações estão corretas ou não. Essa aqui, pra quem não sabe, é a Pandora e agora a gente vai conferir a jogabilidade da meninona. Top, fechou? É nóis, estamos juntos. Fechou, Pandora. É nóis, meu parceiro. Eita! Pandora, ensinando nóis a cair de paraquedas aí, porque vagabundo nem chegou no chão, você já tá armado, acaba colete, pô. Ó o ruchadão. É aí que o povo gosta. Onde é que eu tô? Eita! Eita! Ela entrou em contato com o chefe dela preocupado. Com medo de, tipo assim, pô, eu não tô trabalhando, como é que eu vou aprender as coisas direito, né? É o quê? Ela foi lá e passou uns trabalhos pra ela fazer. Abriu na altura da cabeça, Amira. Já gostei, hein? O cara em movimento, ela já acertou a primeira bala no bocote. Tirou a cara antes de acabar o spray ali, perfeito. E esse esteca aí, Pandora? Pra que que é isso? Chablau. Chablau. Nossa! Mano, 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 ela tá no aberto, molecada. Ela tá no aberto, indo pra cima, igual o boi bravo, com o peitão nos ares ali pra todo mundo dar tiro. E ela tá pra outra mulher lá. Ah, tu recebeu um trabalho também pra fazer? E ela tá... Ué? E a mulher pegou e falou que não. Aí ela pegou e falou... É, Christian, sujou aí, meu parceiro. Isso aqui parece que não é de evento sim. Evento do faraó, esse vídeo há dois meses. Concertou a franja, agora vai matar muito. É igual a chiquete quando vira o boné pra trás. Cara, eu não sei do que ela tá falando, mas ela é tão plena, né? Ela, tipo assim, tá de boinha, como alguém que tá sentado numa mesa de bar, bebendo ali a sua coquinha, né? Daquele jeito. E ela tá ali jogando conversa fora, mas na hora que você vai ver já tem sete aqui no lombo. Entendeu? Isso aqui é diferenciado, né? Nossa, abertura muito boa. Auxílio off, pelo jeito. Eita! Isso, cara. Fica fazendo negaça na janela aí pra ela atirar. Fique, fique. E ela tá rushando, galera. Ela tá atravessando no meio das ruas de Pochink, pô. Escutou já, apontou a câmera pra cima. Já entendeu que ele passou pra lá. Pokémon. Pokémon. É Polygon. Bora, filho do Bill, bora Bill. Ah, não, velho. Pelo amor de santo senhor. Bora, filho do Bill. Ah, não, cara. Tá topo ele. Abertura muito boa. Tá vendo, galera? No bocote mesmo de vagabundo, pô. Que isso, pô? Qual é a sense, Pandora? Já prevejo que eu vou ter que pegar a sense da Pandora e deixar aí, ó, no comentário fixado, pô. Você é louro. Mano, esse traje é muito lindo. Pra mim, esse é o traje X mais lindo que o jogo já fez. Que é o faraó, a faraonisa, né? Lá, como é que chama? Faraó, a mulher lá. Ah, mas eu... Não é só com mulher não, tá? Não é só com mulher não. Tem homem também que... No trabalho, tá dizendo, né? Quanto mais puder passar em cima de você, não vai passar. Ah, isso é verdade mesmo, pô. Isso aí é mesmo. Garoto espertinho. Moleque largou o loot escondido. E ela viu, pô. Bora, bora no rush. Doze killzinha maligna já. Mano, ela não vai sair de poxinha. Ah, mas poxinha que tá correndo de mãe lá, né? Quando você faz duo com outros streamers, pode até ser um pouco mais famoso que você, né? Mas assim, às vezes você faz porque você é amigo da pessoa, gosta de jogar com a pessoa e tal. E aí começa boatos que, ah, tá crescendo em cima de tal pessoa. Cara, é foda, né? Só tem views porque cresceu em cima de tal pessoa. E no caso de mulher ainda, tá pegando cara. E tá pegando só porque é rico. É esses papos, pô. Infelizmente. Pega fogo. Mas tem isso. Infelizmente, né, pô? A Pandora, então, ah, tinha dois vagabundos. Ah, não, eram só. Então, pelo jeito, a Pandora, nessa play, ela tá falando das dificuldades e das adversidades de ser uma mulher streamer. É, bom, é assunto interessante, viu, galerinha? Principalmente aí, machaiado à toa aí, que gosta de farro para os outros. É muito importante vocês verem esse tipo de assunto, tá? Abriu mal, meu amigo. É o polígono de novo. Que é isso, polígono? O cara é uma forma geométrica que anda e faz zigue-zague de ladinho, mal feito. Não pode, família, não pode. Não. A movimentação dela é muito boa. Olha a caçada dela dentro da casa. É aqui que a gente vê, pô. É aqui que o Brasil gosta. Tá vendo ela girando câmera, ela correndo, andando de lado, só que em forma de correr. É nada, eu te conheci jogando contigo no aleatório. Muito bom, pô. Aí, ó. Mas o que tem de gente que fala isso, né? Pelo amor de Deus. Deslou, hein? Abriu no botão. Nossa. Nossa. Que nojo. Que nojo, pô. Abriu a mira muito bem. Pra mim... O que eu tô vendo até agora é a abertura de mira dela, que é o fatal, viu? É... Melhor característica desse vídeo, né? Eu não digo da habilidade completa dela. Um vídeo é pouca coisa pra gente resumir. Mas... A abertura dela de tudo o que eu já vi até agora, 15 killzinha maligna, é o que ela tem de melhor, hein? Se você conhece o jogo da Pandora, sabe? Já viu ela jogar? Deixa nos comentários e fala pra mim o que você acha que é a melhor skill dela. Companheiro 3kk. Isso que é foda. Você é companheiro dos caras e os caras te deixam morrer sozinho. Não dá aquele jeito. Mas vai dar certo, né? Aí, pleníssima. Ela joga plena, né, mano? E eu, tipo assim, vai acontecer nos treinos, eu vou regalando o oi, eu vou fazer em careta. Mas isso é quando ruxa um cara em mim só. Se ruxa dois, meu filho, eu já... Já desligo o cérebro, já. Já não sei mais o que é que eu faço. Ela não. O vagabundo tá ruxando, ela tá levando bala, o cara tá tirando ela de lado, e ela tá pleníssima. Olha, consertou. Nossa. Jogou, hein, pô. Esse ruxezinho aqui eu gostei. Galera, ela usou o dropshot de abaixar na hora que o cara abre. Isso aqui é importante demais, ó. Tá vendo? O cara já abriu ganhando. No dropshot, eu te de abaixar. 18 killzinha maligna. 30 cara vivo. E ela tá fazendo o murundum já de kill. Se fosse... Papou na sacola, ela não dava com a de carregar, meu filho. Boa! Ai. Eu vi uma pessoa morrer pela bomba na minha frente, cara. Tô muito calma, pô. Será que ela é assim? Galera que assiste, comenta pra mim. Cara, ela tá muito calma, pô. É assim mesmo. Ai, mano. Eu inventei de dar um spray muito longo no cara. Mas acabou que a gente só passou por vários times e é isso. Toma. Deitou, vagabundo? Deita não, vagabundo. É quanto tiro você cair, meu filho? É o companheiro 3-3-K na primeira vez. Não demorou isso tudo pra cair, não. É, meu amigo. Top. Eu sempre falei que eu não ia... Só que assim, eu começar a estudar e a... Quando eu tô na moto dirigindo, de pilotando aqui, vocês conseguem me escutar, né? Consegue. Não adianta nada eu estar falando aqui e vocês não tá me ouvindo. Não, relaxe. Se você estivesse estressada, relaxe que nós tá te ouvindo, pô. Vai lutear, vagabundo, agora. Mas enfim, eu... Sempre o meu objetivo foi crescer como pro player, né? Só que... Não sabia não, pô. Assim, se eu continuasse no competitivo, eu acho que eu estaria, tipo, no nível da Pauli lá. Ela tá na inf, né? Se eu me focasse, né? Eu não tava jogando mais a jogada da época, tipo assim, não tava mais focando 100% porque eu tava trabalhando e estudando, velho. Eu não tava tendo tempo nem pra mim pra pensar. Imagina pra jogar. Não dá, mano. Então, eu não conseguia mais jogar direito. E isso acabou atrapalhando muito. Ela viu já, vai parar antes. Ah... Jogabilidade. O que é isso? É o Ayala, pô. O cara quer roubar aqui o dela. Vai roubar, não! Não vai, não. O Christian, de novo, ela vai matar todo mundo duas vezes. Então, 18K em Pochink, então vai ter 30K nessa queda. Cara, e gostei dela conseguir trocar a ideia de boeníssima e jogar, pô. Isso aqui é top. Ai, meu Deus. Eu peguei depois sem querer. A vontade de rir é grana, mas a rádio é chorar, mas... Ai, essas são as desventuras de jogar solo no PUBG Mobile. E se ela não pega a DP, provavelmente sem querer, ela tinha avançado, pô. Mas, galera, é isso aí. Essa aqui é a jogabilidade da Pandora, muito calma, muito serena, muito de boeníssima e, basicamente, é assim que ela joga nas suas lives, tá? Ela faz live no Face, tem canal aqui no YouTube, as redes sociais delas vão estar todas no comentário fixado. Se você não conhece ela, pode seguir lá, muito carismática, gente fina, com certeza é uma das lives mais interessantes de você manter aí assistindo, beleza? Então, tamo junto, galera. Valeu quem fica até o final. Valeu, Pandora, por permitir que eu faça o meu trabalho. É nóis e fui. Tchau. 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 E aí